Quanto à ovo doação, é indicado fazer ERA também? Ela tem 42 anos. Em geral, não fazemos ERA. Depende muito dos antecedentes. Se ela fez várias fertilizações in vitro, sem sucesso, transferiu muitos embriões, não teve nenhum positivo, a gente tem que entender, será que essa janela de implantação está no momento certo? Será que está alterada? Isto, em geral, não é feito. Se não temos, não é uma indicação. Existe a tecnologia, eu sei que em Europa, por exemplo, onde é mais acessível e oferecido para todas as mulheres que começam tratamento, mas é mais acessível. Aqui, ele é uma percentagem importante do custo de um tratamento. Em relação à acupuntura, como é que o senhor avalia? Fantástico. A acupuntura, realmente, acredito que ajuda muito. Não tem uma evidência tão clara de aumento da taxa de gravidez, mas um dos focos que a gente tem em nossa clínica, um foco importante, é que o caminho de tentativa seja o mais leve possível. E hoje é muito difícil de que você consiga isto sem ter ajuda externa, sem ter ajuda de um psicólogo, e a maioria, nós oferecemos psicólogo para todas, mas muitas não querem, outras têm uma vida muito corrida. Então, a acupuntura, ela te ajuda, desde a visão oriental, e também te ajuda, você está obrigatoriamente, está pelo menos calma, durante a sessão de acupuntura, uma, duas vezes por semana. Então, na pior das hipóteses, você vai ter um bem-estar mais leve durante isto. E depois sim, tem seus efeitos também, que eu não sou estudoso da medicina oriental, mas existem centros de fertilidade onde eu me treino, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eles têm uma área de acupuntura e orientam todas as pacientes fazerem. Então, vamos lá.